Ah, pego, pego. Ah, calma, isso não foi nos planos do vídeo, não precisa sair. Calma de cana. Au! Até perdi. Oi, brasileiro. Olha o que eu tenho. Sabe o que isso significa? Putz, ela tá sujíssima. Não olha, não. Eu mudei a opinião. Caraca, início do vídeo já deu errado. Quanto você se sujou tanto? Carrinho de feira, raiz, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha, que estuda português. E hoje eu e meu melhor amigo. A gente vai pra feira, porque eu estou sem frutas praticamente em casa. E eu descobri uma feira nova aqui, com um monte de coisas, um monte de frutas brasileiras típicas. E hoje eu quero me aventurar e tentar comprar e provar algumas frutas que eu nunca comi na minha vida. Então, uma russa se aventurando na feira brasileira, vamos agora mesmo. Bob, você é brasileiro do Brasil mesmo? Sim, do Brasil. Um gringo. Tem que provar qual fruta primeiramente importantíssimo pra provar, pra conhecer, pra saber. A minha preferência é maçã, uva, melancia, abacaxi. Alguma fruta tropical brasileira do Brasil? Desculpa, mas eu... Eu não manjo em frutas. As minhas principais que eu como são essas, assim, sabe? Você é daqui, da Santa Catarina? Não, sou de... sou gaúcho. Ah, então, é claro que sou a fruta principal em maçã e uva. O que é lá? Laranja? Golaba? Não sei se Golaba é brasileiro. É, eu não sei. Talvez se brasileira, mas laranja é uma boa ideia, eu acho que é. Laranja, eu acho que é brasileiro. Brasil é o principal exportador do suco de laranja no mundo. Tô pensando em comprar alguma coisa. Exótica, mas que vai dar pra provar. Engraçado esse Fábio. Parece que gaúcho manja só nas frutas europeias. Mas a uva é o caminho, a vida toda minha na Rússia. Agora chegou a hora. Nossa, olha quanta coisa. Chegou a hora das frutas tropicais. Vamos fazer comprinhas, dar uma olhada no que tem e escolher alguma coisa. Uau! Mas, numa coisa, ele tava absolutamente certo. É a melancia. Eu não sei se vocês sabem. Claro que melancia tem na Europa, mas... Por exemplo, na Rússia, ela dura dois meses de ano. Então, é uma fruta muito rara, que você espera muito. E você tem pouco tempo pra comer. E no Brasil, você pode comer o ano inteiro. Tá, com esse calheiro uma boa. Putz, ele pegou aquela que eu queria. Tudo bem, tudo bem. Ele tem dois metros de altura. Melhor não mexer, gente, né? Dime escocha, dime escocha. Tô na moral. Nossa, eu falo alto demais. Fala baixo! Quem fala alto aqui sou eu! Você sabe escolher? É linda? É ver sequinha. Tá, é verdade. Não é tão pesada. Muito obrigada. Não sei se ele entende ou ele cedeu-me alguma. Só pra dar. Mas a galera é muito carinhosa. E tem outra melancia. Melancia sem semente, gente. Você sabia que isso existe? Sabia, não. Eu compro duas. Eu não aguento. Toda minha vida eu tava comendo melancia tão raramente. E aqui, no Brasil, eu posso comer o ano inteiro. Choque, choque. Você queria ver as riquezas naturais brasileiras? Eu te mostro. Olha isso. Eu cheguei da Rússia pra comer isso. Quanto é? 3,60 quilos. Eu acho que é normal. É baratox, mais ou menos, né? Me ensinaram que tem que tirar essa bundinha e cheirar. Pra entender se tá pronta ou não. E eu não tô entendendo nada. Tô babando. Vamos pegar essa? E alguma mais passada pra comer já, já, hoje, já. Eu não sei se o brasileiro sabe escolher toda fruta. Tem essa habilidade porque vê muita fruta desde criança, né, talvez? Olha, essa mulher entende o que faz. Por enquanto, eu escolhi uma só e ela já escolheu cinco. Gente, tem que agilizar, né? Tá. Essa é linda e parece que é já passada. Ótima. Manga rosa. É manga rosa? Isso é manga rosa? A manga rosa quer o gosto seu. Nela amadora, saputi, João. 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 O que que Alceu canta lá no final? Pra mim ainda é mistério. Essa é manga rosa. Eu pensei que ela deve ser rosa. Essa é muita... Amarela. Não, aqui tem uma rosinha. Em homenagem de Alceu Valença, vamos pegar uma. Pra experimentar, porque eu acho que eu nunca provei manga rosa. Milho. Milho na Rússia também é coisa rara. Só dois meses por ano. E no Brasil, praticamente o ano inteiro, você pode comer o milho. Isso é chique. Nunca vi isso antes na minha vida. Fiz eram esses janelinhos pra ver o que tem dentro. Isso é muito bom. Vamos escolher aqueles que são mais brancos e macios, porque eles devem ser mais jovens. Não sei se é assim que funciona, mas bora fazer assim. Rodei todos os departamentos das frutas para encontrar minha banana preferida, banana nanica. Não tem banana nanica. Até perguntei funcionários. Gente, tem banana nanica? Galera pra mim tá olhando. Toma 1809. Agora vai ser choque com dente. Eu já sabia sobre mexerica, tangerina, bergamota. Aipim, macaxeira, mandioca. Mas aqui no sul do Brasil, eles chamam banana nanica, banana catura. Por quê? Eu sei que você é nanica. Olha só, irmãos. E aí tá atrás de lixo. Ah, fruta da minha infância. R$9 a unidade. Às vezes vocês me perguntam, será que tem algumas frutas que são mais baratas na Rússia do que aqui no Brasil? Eu acho que aqui é uma delas. Aqui é aquela fruta que precisa inverno, precisa fazer de sono ou ela não vai dar frutas? Eu acho que eu compro uma ao menos. Não lembro quando eu comi. Aqui é a última vez, gente. Tô com muita saudade. Especialmente agora, quando o ano novo está chegando. É uma fruta bem típica no ano novo na Rússia. Já como o preço está por unidade, bora escolher o maior. Peso não importa, né? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Essa é a maior de todos, né? Do grego, estratégia. Latim. Estratégia. E chegamos no departamento das frutas, tropicais, que eu não entendo. Que eu nunca provei e que eu não sei o que fazer. Cupuaçu. Eita. Eita. Não é coco, é fruta, certeza? Cupuaçu eu só conheci como uma das opções dos sabores que você pode adicionar na açaí. Alguma coisa que dá para adicionar na açaí. Mas eu queria me aventurar muito nesse vídeo hoje. Provar alguma coisa nova, novíssima. Então eu compro agora esse coco cupuaçu e bora tentar abrir, provar e ver o que tem dentro. Preço por unidade, então funciona a mesma tática, né? Bora escolher o maior. Tá bom, pode ser esse. Beleza. Tô com medo. Maracujá doce. Olha só. Parece mamão. Ela tem cara muito atroente e eu nunca provei maracujá doce. E ela é muito exótica. Granadila. Eu não tô brincando. É nome mesmo. Granadila. Vocês conhecem essa fruta? Você conhece essa fruta? Granadila. Granadila é igual a maracujá doce. É igual a maracujá doce? Isso. É, tem cara de maracujá. Mas o nome... É, nome estranho. É estranho mesmo, obrigada. Tá bom, já tínhamos maracujá doce. E essa maracujá doce vamos deixar para depois. Não, por que deixar para depois? Bora comprar. Vou chegar em casa e já vou esquecer esse nome. Granadila. Beleza, acho que é isso. Bora para casa para eu provar todas essas coisas exóticas. O que uma gringa russa compra na feira no Brasil. Mas na verdade, geralmente eu compro muito mais coisas. É que só hoje eu fui mais focada nas frutas. E levar vocês comigo, né? Vamos juntos. Mas que calor hoje, minha gente. E aqui justamente na saída, atrai toda a atenção o famoso caldo de cana. Pode fazer para mim uma garafa, meio litro, por favor? Quantos anos precisa morar no Brasil para parar de se surpreender com esse fenômeno de caldo de cana? Para mim, como para uma gringa, é para sempre suco de madeira. Mais gostoso que poderia ser. Se você mora já há 5 anos, então já não tem como, né? Você já está aproveitando. Gostei do seu sorriso. Obrigada, gente. Bom trabalho, boa semana. Agora, para mim, as compras de frutos para sempre são associadas com caldo de cana. Especialmente nesse colorzão. É muito bom, né? E com esse calor agora, sabe o que é bulga de cabeça de uma russa? Essas declarações de Natal. De ano novo. Porque claro que para mim, a minha vida toda, Natal, é tipo frio. Associação com neve. Como alguma coisa assim. Mas agora, aqui no Brasil, é assim, né? Calor, Natal, juntos. Isso é o que deixa louco todo o europeu no Brasil. E vocês brasileiros deixam louco esse final do ano? Agitação. Tem que finalizar tudo para Natal e ainda comprar presentes para todos. Calma que eu te ajudo. As camisetas de Insider, essa relação para qualquer um. Olha para mim agora. Uma russa. Numa baita calor brasileira. Com cabelos soltos. Eu acho que eu fui a única pessoa nesse lugar agora com cabelos soltos, juro. Num lugar fechado, sem ar-condicionado, é? Como eu ainda estou viva, né? É porque eu estou usando Insider. As camisetas deles é um milagre, gente. Eles facilitam na evaporação rápida do suor melhor do que camisetas de algodão. E olha que eles fazem camisetas para todos. Eu estou usando o tamanho M. E quando eu estava escalhando na site, tinha todos os tamanhos. O menor era o tamanho P e estava indo até XGG. Então, literalmente, tem para todo mundo. E sabe que uma tal nem está aqui ainda, mas é o J. Estou com uma surpresa para vocês. O cupom OLGA12 para ganhar 2% de desconto nas suas comprinhas. Preparando presentes para o final do ano. Acesse o link onde, certo, na descrição do vídeo, para garantir os presentes perfeitos. Tem para homem, tem para mulher, peças mais esportivas, peças mais elegantes, diferentes cores, tudo. Não se segura. Vai, aproveita. E eu só agora entendi que todo esse tempo eu não estava sozinha. Quem você é? Quem é esse pássaro? Como você chama o pássaro? Socorro. Eu estou com medo de repetir. Co? Socorro. Socorro? Nossa, até pensei que é cocô. Não, é socorro. Socorro. Por favor, socorro. Você é lindo. Gente, mas o tamanho desse cara, pelo amor de Deus. Olha, olha o pescoço. Olha mais um. Esse está diferente. Está esperando o que aqui? Selfie com socorro. Tá, eu sou gringa demais aqui. Vamos para casa para provar as frutas. Chegamos. E a melhor parte do vídeo começa agora mesmo. Porque agora a gente vai provar o que a gente comprou com vocês. Pratinho número um. E esse cara que nem cabeu em nenhum pratinho. Cupuaçu. Você é tão manchado. Ele cria muita mancha. Manchado. Manchadito. Manchon. Um tipo de areia está caindo da fruta. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Essa. Ah. Então a mesa toda, eu toda, já estou com cupuaçu. Vamos começar com alguma coisa? Lindinha, bonitinha. Que claramente eu já esqueci o nome. Granadilla. Ela é uma das famílias das moracujás. Mas se chama... Granadilla. Isso. A gente vai adicionar o nome na edição. Porque eu já não lembro. Dandaleon. Dandralibadilon. Darapatan. Gente de unir os anjos. Tá bom. Parece nome de remédio. Eu já estou criando. Vamos. Vamos que vamos. E isso é muito lindo. E tem cara de uma fruta muito chique. Muita cara. Eu não faço a menor ideia como cortar. Eu já lavei tudo. Só não lavei cupuaçu. Só porque eu não sei sobre esse salavar cupuaçu. Tá. E como abrir isso? Gente, casca igual casca de ovo. Ah, quebrei. Mas olha. Pim, 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 pim. Quero mostrar para vocês mais perto. Quem nunca provou, olha isso. A casca realmente é igual casca de ovo. Que coisa mais exótica. Eu estou só morrendo de curiosidade. Por isso, já vamos abrir. Não sei se estou fazendo certo. Quem já provou, falam nos comentários como deveria ser. E agora o que eu faço? Ah, saindo alguma coisa. Cara de sementes de maracujá. Nossa. Hum, estou bebando. Olha, olha isso. Eu acho que já era. Já dá para comer e provar. Hum. E todos os sementes eu devo engolir também? Pera, fazer o quê? Eles são gigantes e minha boca se... Ah, ah. Voltamos para a nossa programação normal. Então, eu não sei. Eu nunca comi na minha vida maracujá assim. Tipo, maracujá é só para alguma... Para preparar alguma coisa, mas no jeito puro. Eu nunca comi. E eu não sei se tem que engolir esse sementes seu ou não. Porque nessa maracujá, as sementes são grandes. Eu não lembro que na maracujá, aquela amarela, que é mais comum no Brasil, também são sementes tão grandes. Tem, eu lembro que tem. Tinha uma capirinha de maracujá. E lá também tinha semente. A dificuldade principal era para beber essa capirinha de maracujá. Por isso, se alguém me oferece capirinha de maracujá, eu estou tentando sempre beber com bomba. Vocês sabem o que é bomba? Google, socorro. É aquele negócio que explode. Não, nada a ver, irmão. É, bomba de chimarrão, tudo certinho. Ela é exatamente perfeita para capirinha de maracujá. Se vocês nunca tiveram essa ideia, pega, aproveita, fala que uma russa te ensinou. Porque é perfeito. Você pega essa bomba para tomar sua capirinha de maracujá e sementes não entram. Belezura dessa bebida fica com você. Sementes ficam fora, igual aqui agora. Caiu. Tá, mas fora das sementes, isso é doce. E muito estranho porque eu já me acostumei aqui no Brasil que maracujá é uma coisa azeda. Você não come puro. Eu nunca comi puro. Nunca vi alguém comendo puro. Só vi sobremesas, coquetéis, como eu já disse. Mas essa é diferente. Ela é doce. Tem cheiro legal, muito forte. É, a cheira é parecida de maracujá, de maracujá normal. Mas é doce. E agora o que eu faço? Elegante. Uma. Segunda. Terceira. Tá bom, o resto vamos engolir. Espero que minha barriga vai aguentar, vai processar, tudo tranquilo. Será que eles não comestiram essas sementes e faz mal? Mas eu já engoli algumas. Eu sei que no Brasil até tem gente que come camarão com casca. Então pode ser que tem alguém que come maracujá com sementes já. Fala nos comentários como comer isso. Como funciona. E eu tô muito feliz que provei isso. Isso é muito legal, diferente pra mim. Próxima. Eu estou de olho nessa manga amarela que se chama manga rosa. Aqui até escrito. Se eu não iria acreditar, porque manga rosa não tem cor rosa. Só pra avisar. Manga é uma fruta tipicamente tropical. Ela não tem habilidade de crescer nos lugares onde acontece frio, inverno. Manga tem zero chance de aparecer na Rússia. Os russos têm zero chance de comer uma manga de verdade. Só mangas às vezes passam tristes no departamento de frutas exóticas. Chegam da China, geralmente, acho que da Tailândia. E eles já estão... não sei dizer. Eles são bem tristinhos. De uma viagem longa. E essa riqueza é riqueza pra meus olhos, pra olhos de uma russa. Eu vou abrir no jeito que eu conheço. Não sei como deve ser aberta exatamente esse tipo de manga, mas... Acho que vocês entenderam, né? Várias frutas que gostam fase de inverno. Tem na Rússia e tem muita. Tipo, como já falamos de maçá, pera, né? Mas as frutas tropicais existem só no clima tropical. Não tem na Rússia. Esse chiquíssimo, esse chiquice de manga. Como falamos brasileiros. Você viu o cheiro? Essa frase. Pra destruir o mente do gringo. Cheiro eu consigo só sentir. Ver eu nunca vi ainda. Mas já tô aprendendo ver as coisas que não tem aparência. Você só consegue sentir elas. Isso é a minha nova habilidade no Brasil. Tá, bora provar. Cabelos. Vários cabelos. É uma das mangas mais cheirosas que eu já comi. Tipo, ela tá pronta. Suculentíssima. O cheiro até mais forte do que o sabor. Eu não sei se é esse tipo de manga comum. No Nordeste, no Norte. Porque quando eu fui nas feiras em São Paulo ou em Santa Catarina, não é uma coisa comum. Pode ser eu fui pras feiras erradas, mas não é comum. Não é uma manga, tipo de manga que é fácil achar no supermercado, na feira. Não. É tipo fruta exótica. Vocês viram o preço. Ela é quatro vezes ou cinco vezes mais caro do que manga Tomy ou Palmer. Muito mais caro. Eu não quero mais nada. Eu quero só... É mais gostoso do que outras mangas, na verdade. Não é mais gostoso. Gostoso mesmo gostoso. Mas cheiro diferente. Muita... Mudei pro Brasil só por esse motivo. Na verdade. Eu já deveria ir pra próxima fruta, né? Eu sei que não é muito elegante esse processo, mas, gente, eu não aguentaria. A minha boca é laranja, né? Talvez. Ok, eu vou me segurar. Vou finalizar depois de gravação do vídeo, porque ainda esses dois caras estão observando assim e me julgando. Mas você é favoritíssimo. Quem nunca provou manga rosa, vai comprar. Pede alguém comprar pra você. Próxima. Outra maracujá doce. Essa já chama maracujá doce. Aquele dendraleon tinha outro nome? Granadilla. Mas essa, juro, gente, pensei que é mamão. Até ler descrição, que é maracujá, me fala, não parece mamão verde? Parece. Pra mim, parece. Vamos abrir. Nossa, forte. Oi, caramba. Oi, caramba. Vamos ver juntos. Caramba da minha vida. Que diferente. Por favor, dá uma olhada. Isso é muito, muito diferente. E sementes ainda maiores. Eu preciso colher. Uau, eu tô empolgadíssima. Vou falar a verdade que eu comi maracujá no Brasil. Só nas algumas sobremesas. Então hoje pra mim é dia de maracujá no Brasil, com certeza. Vamos provar essa. Eu não tenho o costume de engolir semente, então não sei fazer o quê. Pronto, eu comei tudo. Sobrou só semente. Esforço, eu vou retirar. Eu não sei comer maracujá. Alguém precisa me ensinar. O que eu vou dizer? Eu acho que ela ainda um pouco verde. Deveria ser um pouco mais madura. Mas ela já é doce azeda. Ela é tipo menos doce do que a anterior. Essa é muito mais doce. E essa é doce azeda. E aqui tem essas partes. Nossa, ela é muito alienígena. Vocês não acham? Tipo, olha isso. É uma fruta. Bem alienígena pelos olhos de um europeu. Pega, pega. Ah! Calma, isso não foi nos planos do vídeo. Não precisa sair. E vamos finalizar com chave de ouro marrom. Caramba da minha vida. E como a gente vai abrir isso? Tipo, isso é um coco, literalmente. Gente, o que eu vou fazer? Ah, como eu vou abrir? Como vocês fazem isso no Brasil? É, e meus maus já estão todos como se... Eu tenho zero chance. Pera. Tá, agora sem brincadeiras. Ah, como abrir o cupo azul? Google, Google, gringa. Ou você vai destruir tudo. Como abrir cu... O aço. Oh, eu não sou sozinha. Muita gente está interessada também. Como eu sei que o cupo azul está mais duro. Passo a passo, como abrir o cupo azul, olha. Twelve seconds later. Google nos ajudou. Bora ver se as pessoas na internet falam verdade. Falam que tem que botar do lado, outro lado de faca. Eu estava fazendo errado. Eu lavei mais uma vez. Nosso amigo. Eu não acredito que isso vai ajudar. Espero que ninguém vai chamar a polícia. Mas vamos ver o que dá, vai dar ou não vai. Hum. Hum. Eu abri cupo azul. Eu mesma. Graças a Deus. Existem pessoas na internet que explicam essas coisas. E agora a única coisa que eu quero saber é o que é isso. Parece um creme. Já está pronto dentro. Tipo, manteiga. Riquijão. Tem cara de... Gente. Quem nunca viu, deixa eu mostrar para você por perto. Mas pelo amor de Deus. Olha isso. Ele está macio. Parece um... Olha. Manteiga, chiclete. Não sei o quê. Que coisa. Ele nígena. Completamente ele nígena. Imagina, para mim, no meu mundo, a fruta normal, fruta comum, geral, É maçã. E agora eu encontro isso. Mesmo cinco anos no Brasil, eu nunca nem segurei nas mãos um cupo azul de verdade. E muito menos já abri. E agora, primeiramente, estou muito orgulhosa. Que consegui. Porque estava um coco dentro. Muito sólido. Há cheiro parecido com aqueles saborizados coisas quando você compra açaí. E eles, às vezes, oferecem creme de cupo azul. Cheiro de longe parecido, mas muito mais natural. É claro. Oh, gente. Alguém me deu de presente creme para as mãos de cupo azul. Cheiro de cupo azul também foi parecido. E agora eu encontro esse cheiro na vida. E olha, está bizarro isso. Não sei se dá para comer. Porque eu lembro que alguém me disse que a cupo azul está ácido. Mas eu estou babando porque o cheiro é muito, muito gostoso. Muito gostoso. Ah, maravilhoso. Bora provar. Bora provar. Não sei se dá para comer tudo. Aqui não é tudo? Ah! Ah! É, dá para comer isso? Gente, não posso. Até perdi sensibilidade da língua de tanto acidez. Espera aí, de novo. De outro canto foi doce até. Esse pedacinho. Um pedacinho. Que estranho. Ele é doce, azedo e amargo juntos. A cheiro gostoso, gostoso. Não sei como comer você. Outro pedaço. Será que vai ter sabor diferente? Claro que não. O que é isso? Tá, bora provar. Bora provar. De algum dos cantos é mais doce. Isso, azedinho. Como uma caramelinha pequena, bala. Dor de garganta. Mas cheirosa. Mas muito cheirosa. Gente, o que eu posso dizer? Eu preciso de vocês. Nos comentários. Urgente. Eu já abri. Então já já me fala. Como comer. O que fazer. Será que tem alguma receita. Eu vou salvar hoje na geladeira? Esperando suas respostas nos comentários e dicas. Porque eu juro, eu não entendi nada. Para mim, isso existe só para cheirar. Porque é muito prazeroso. Tipo, você fica assim. Eita. Eita, que bom. Eita. Ai, que bom. Eita. Mas para comer, eu não entendi direito. Porque vocês tem um monte de fruta que vocês usam para alguma sobremesa. Para algum prato. Para alguma bebida. E você? O que eu faço? Nossa, mas que cheiro. É perfeição. Quero de novo alguma coisa com capuaçu. Não parece como nada. É muito único. É uma... É uma rica. Um cheiro rico. Hum. Hum. Esse pode ser doce. Não tem coisa estranha. Doce, azeda e às vezes amarga ao mesmo tempo. Olha nessa mesa. Agora a única coisa que falta na minha vida é o seu like. Inscrição no canal também. Fala sério. Agora imagina. Para comprar tudo isso que vocês estão vendo agora, na minha vida, nunca seria possível. Tipo, eu nunca imaginava que vou ter suficiente dinheiro para comprar uma maracujá. Ou um manga. Gente do céu. Isso é muito legal. Muito maravilhoso. Essa melancia está muito linda. O cheiro também é muito legal. E eu quero que vocês sejam lembrados sobre isso. Tem tanta coisa aqui no Brasil que as pessoas fora do Brasil não conseguem comprar para si. Mesmo tendo alguns dinheiros. Mesmo você tem. Mas ainda tem um monte de coisa inacessível. Porque ela é rara. Porque ela é cara. Porque ela é, tipo, exótica. E aqui dá para se mimar todos os dias. Mas não para por aqui. Escolha um dos próximos vídeos. Vamos se encontrar lá. E para aqueles que assistiram o vídeo até aqui, o complemento de semana. O Brasil tem tanta fruta linda e maravilhosa. Mas a fruta mais legal está assistindo esse vídeo agora. Beijo no coração. Tchau.